De onde que eu tiro energia pra tudo? Café. Brincadeiras à parte. Eu só vou passar um cafezinho aqui pra gente sentar lá na sala e eu te contar o que você precisa fazer na tua vida pra você parar de ser capenga, ficar capengando, panguando por aí e ter energia pra fazer o que precisa ser feito e realizar teus sonhos. Mas calma, que eu preciso do café. Enquanto eu tô passando aqui meu café, se puder aproveitar e me seguir no Instagram que todo santo dia eu compartilho minha rotina, tá? Dia a dia, realista. Então me acompanha por lá pra você... A estrela pulou no tripé da câmera, meu Deus do céu. Agora que eu já tô aqui com o meu café, vamos conversar de verdade. Como eu arranjo energia pra tudo? Eu faço muitas coisas no meu dia a dia e eu sou uma pessoa bem disposta. Nem sempre foi assim, tá? Sabe aquela típica pessoa que chega de noite e tá sem sono? Aí dá uma da manhã, bate aquele uau! É o espírito da produtividade, quer fazer tudo, arrumar a casa, pois bem. Aí no outro dia de manhã cedo, o olho chega a doer pra abrir assim. Era uma dor de cabeça, era horrível acordar cedo, eu odiava acordar cedo. E acordar cedo, tipo assim, nove da manhã, tá? Veja bem. Se já não bastasse, aí chegava na hora do almoço, comia. Pós-almoço, aquela liseira que você fala, meu Deus, eu estou sendo esmagada por um fucking caminhão. O que está acontecendo comigo? E daí de novo o ciclo se repetia, né? E hoje em dia minha realidade é completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu acordo cedo, chego no horário do almoço, eu almoço. Pós-almoço eu já estou disposta, super rápido. De noite eu consigo descansar e dormir, não fico, sabe aquela insônia eterna? E tudo mudou. E nesse vídeo eu quero te compartilhar o que eu fiz pras coisas mudarem. Foi do dia pra noite? Naturalmente não foi do dia pra noite. Mas eu acredito que se você seguir a risca, o que eu falo nesse vídeo, possivelmente em pouquíssimo tempo você vai conseguir ver, literalmente quase que da noite pro dia, ser uma pessoa enérgica. Você não vai conseguir ver, você vai se tornar uma pessoa enérgica. Mais fácil assim, né? E vamos lá, qual foi a primeira grande coisa que eu compreendi pra me tornar uma pessoa com muito mais energia? Tá, o que eu vou falar aqui é manjado, mas é muito importante. A sua energia vai depender 100% dos alimentos que você coloca pra dentro do seu corpo. É literalmente a primeira coisa. Você pode ter uma boa noite de sono, você pode ser uma pessoa com super alto, sei lá, super feliz bem-estar. Só que se você não se alimenta bem, você não vai ter energia. Porque a gente tem uma ideia, né, de que energia é essa coisa meio mística, sei lá, uma luz, uma áurea ao redor da cabeça. Mas energia é uma transformação física. Sabe aquela aula de física? Ah, a energia não se cria, se transforma. Na nossa vida não é diferente. O que você põe dentro da tua boca, e não é só comer, a qualidade do alimento que você põe, é o que vai determinar a qualidade da energia que você tem. Então, a partir do momento que você começa a compreender o que são proteínas, o que são gorduras, o que são carboidrato, como balancear esses macronutrientes no teu dia a dia, pô, já é um baita caminho. A importância de frutas, legumes, verduras, as vitaminas que esses alimentos trazem, você precisa disso. Porque não é só bater um pratão de macarronada no almoço. compreende que a proteína, os elementos, o que forma mesmo, os tijolinhos, a proteína é diferente dos tijolinhos do carboidrato. E cada um dentro do teu organismo tem uma função. Relaxa, eu não tô aqui pra te dar aula de nutrição até porque eu não entendo disso. Mas assim, se você não tem uma boa dieta, uma boa alimentação, meu, mas assim, nunca você vai estar com disposição em energia. E não adianta querer baixar aplicativo de produtividade, não adianta seguir, ah, eu vou acordar cedo igual a Luana faz. A energia, o que eu tô fazendo agora, o que eu tô falando, a forma que eu tô me movimentando, só existe porque um dia eu coloquei alimento no meu corpo. É o combustível vital da vida. E a água entra aqui também. Enfim, quanto de água você toma? Eu sei que a gente fez até aquela brincadeira no início do vídeo com o café, né? Só que quero que você pare e pense se você bate a quantidade de água que você precisa. Porque tá vendo esses processos cognitivos, a tua visão, o crescimento do teu cabelo, tudo isso acontece dentro das tuas células, né? O movimento das células, enfim. E é no meio aquoso. A água é fundamental para os processos fisiológicos do teu corpo acontecerem. E por que eu tô partindo desse básico? Talvez você entrou aqui nesse vídeo esperando que eu desse alguma dica, né? De, sei lá, o que você deve fazer, que horas você deve dormir. Só que, assim, first thing é, step by step, o que é primordial? A tua alimentação. E, inclusive, tá? Não é à toa que dentro do Rotina pra Enriquecer, que é o protocolo que eu sigo pra construir uma rotina funcional e ter um dia a dia bem organizado, a gente tem uma aula focada em alimentação. Onde a Dai, que ela é especialista no assunto, ela destrincha como você usa da tua alimentação pra ser mais produtivo. Então, veja bem. Lá dentro do RPE, você tem 10 exercícios práticos e fundamentais pra conseguir ter muito mais energia na tua rotina, pra ter uma rotina funcional que faça sentido. E se você quer participar do RPE, tem várias pessoas que são inscritas no canal que já participam, inclusive tem alguns depoimentos aqui na tela, é só você clicar no link aqui embaixo. E se você é aluno, deixa o teu feedback nos comentários que eu vou amar saber. Mas enfim, batemos o ponto no primeiro, assim, na mãe de tudo, a tua alimentação. Aí a gente vem pra segunda etapa, que é qual? O teu sono, o teu descanso. De novo, são princípios básicos. Eu acho engraçado que na vida, às vezes a gente fica procurando atalhos, o grande truque, a virada de chave, e a gente ignora aquilo que tá na ponta do nosso nariz. Como eu posso ter a energia de um atleta, de um cara... E você esquece de ouvir as recomendações, sei lá, tua avó te dava, tua mãe te dava, de vai dormir cedo, você precisa descansar. Hoje você não vai mais me ver trabalhando de madrugada. Primeiro porque eu me organizo pra isso não acontecer. Segundo, eu não acredito nessa história de que eu sou produtivo de madrugada. Enfim, posso até abrir uma discussão aqui nos comentários, mas não é funcional pro teu organismo. Você precisa dormir, você precisa descansar. Essa ideia de, ai, vamos estudar agora de madrugada, uma romantização que acontece disso, vamos trabalhar de madrugada. Meu, que palhaçada é essa? Eu, se eu não consigo dormir cedo, pra conseguir acordar cedo, nunca vou ter energia durante o meu período da manhã. E se já no período da manhã não tem energia, quem dirá a tarde? E por mais que a gente daí tente passar um cafezinho, tomar um super coffee, um energético, vamos estar mascarando a real necessidade do nosso corpo, que é descansar. E até num viés mais neurológico da coisa, as tuas memórias precisam do sono pra serem consolidadas. Porque também não adianta você ter toda a energia do mundo disponível e não conseguir ser uma pessoa inteligente que consolida conhecimento. E conhecimento não só de estudos, porque é no teu trabalho, na tua profissão. Se você não é uma pessoa que consegue consolidar a memória, esquece, você vai ser um profissional assim, meia boca no máximo. E não é isso que a gente quer. Não é à toa que no ERP, Rotina pra Enriquecer, também tem o Wesley. Vocês conhecem o Wesley, né? Eu convidei ele pra dar uma aula explicando ali como organizar e regular o sono pra ter uma rotina mais produtiva, pra conseguir ter mais energia. Aí nessa altura do campeonato você fala, ai Luana, beleza, eu tenho que me alimentar bem, dormir bem. E qual que é a tua próxima dica? Você quer que eu fale mesmo? Fazer exercício. Ah, Luana, pô, esse vídeo eu pensei que ia ter alguma novidade. Eu pensei que esse vídeo você ia estar ali descobrindo a roda. Não. Vocês me perguntaram, não perguntaram? Ai Luana, o que você usa pra conseguir ser mais produtiva? Pra conseguir ter energia pra tudo? Tô falando pra vocês. Exercício pra mim hoje é um pilar muito importante da minha vida. Não só pelos benefícios de estética que ele traz, mas literalmente, quando eu quero ter muito trabalho pra fazer, pra chegar onde eu quero, que meu sonho é grande, né? Então tem que trabalhar bastante pra alcançar minha meta, meu objetivo, que são metas e objetivos audaciosos. Você tem noção que eu preciso ter um esqueleto que aguente o tranco? É engraçado falar isso, mas eu lembro que antigamente eu queria sentar e ficar horas ali trabalhando e estudando. Gente, eu não aguentava de dor nas costas. É bizarro isso, mas o meu corpo fisicamente não sustentava essa minha produtividade. Ah Luana, dar aula, dar palestra, ficar de pé, falar um monte pra câmera. Eu preciso ter um esqueleto que sustente tudo isso. Se não, vou ficar doente, se não, vou ficar cansado, se não, vou ficar com dor. Desculpa gente, eu sei que talvez eles ficavam lá, poxa, pensei que ia ter um negócio mais rápido, não tem. Energia rápida é o cafezinho que a gente passou no começo do vídeo, só que dura pouco. Não é muito melhor você construir um estilo de vida que retroalimenta essa tua energia do que ficar dependendo desses meios externos de se ter energia, né? Sei lá, pílula de cafeína, essas coisas. E você me conhece o suficiente pra saber que eu não sou contra o cafezinho. Eu amo café, eu amo, adoro, adoro, adoro. Só que eu não posso depender disso. O café é pra ser um aliado, é pra dar uma ajudazinha extra. Mas não tipo assim, ah, se não tiver café eu morro. Pra finalizar, mas de longe, não menos importante, é o que eu já falei em vídeos aqui no canal. Que é o princípio de Pareto. Eu acho que esse princípio, se a gente consegue viver a informação que ele traz, a nossa vida muda pra melhor. Ah Luana, como ter energia pra tudo? E a pergunta que eu devolvo pra você é tudo o que? Talvez no seu dia a dia você esteja atolado de um bando de tarefas, um bando de, sei lá, ocupações que não servem pra nada. E que você se engana que essas demandas e tarefas são importantes e que na realidade não são. Inteligência em conseguir ter energia pra fazer tudo, além desses princípios básicos que eu trouxe no vídeo pra vocês, é fundamentalmente eu saber no que eu estou gastando a minha energia. E eu começar a escolher com mais sabedoria o que eu tô disposta a direcionar a energia e o que eu não estou. Se você não é uma pessoa que busca desenvolvimento pessoal, se você não busca resiliência, se você não busca flexibilidade, o que acontece? Primeiro, você atola a tua rotina de um monte de coisa porque você caiu no mito de que estar ocupado é ser produtivo, que é uma baita balela, né? E se não fosse só isso também, você vive metido em confusão, você tem um relacionamento que o tempo todo tá te sobrecarregando mentalmente, daí libera um bando de, sei lá, cortisol no teu corpo que faz um belo de um estrago, você tem amigos que ficam, sei lá, te incentivando a fazer coisas que você não gostaria de ter feito, aí final de semana que você poderia usar pra descansar a mente, ficar tranquilo, você só enche ali, né, de bebida alcoólica, fica comendo besteira o tempo todo, vai pra balada, não é um negócio que é gostoso, é um negócio que acaba, sabe, demandando de você e esgotando as tuas forças. Então cuidado que isso também importa. Hoje eu tenho uma rotina que os meus momentos de lazer são momentos que realmente me trazem lazer. Ficar ali escrolando o celular vendo a vida dos outros, isso não é passatempo, isso não é momento de lazer. Momento de lazer é eu estar com meu pai, conversando, dando risada, eu estar com o Rafa, assistindo um filme gostoso, vendo um vídeo no YouTube legal, mas não sendo alienado pelo celular, porque é muito fácil se enganar, né? Ah, isso aqui tá sendo entretenimento ou eu tô aqui alienado? Quem nunca? Passou uma tarde toda no celular e no final da tarde parecia, meu Deus, que tinha sido atropelado por um caminhão. Pense bem em como você tem gastado o seu tempo, se isso está servindo de combustível pro seu dia a dia ou tá drenando toda aquela pouca energia que você já tem, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal meu e descobri que a maioria das pessoas que veem meu vídeo não são inscritas no canal. E você tá fazendo isso comigo? É sério? É importante pra mim você dar like e se inscrever no canal. E se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre o tal do princípio do pareto, da regra do 80-20, tem um vídeo que vai aparecer em algum card, em algum lugar na tela, que o editor maravilhoso, junto com a Aninha, vão pôr pra vocês, que eu sou uma mera mortal, eu não sei fazer isso. Não vou nem dar tchau.